Nessa cena, o sensor de perigo do nosso protagonista não disparou quando a Himiko atacou ele. E o motivo pra isso é que a Himiko nutre uma afeição pelo Izuku. E como na mente dela é uma afeição genuína, o sensor de perigo não é acionado quando ela ataca. Então, quando o último portador do One for All descobre que uma garota tá afim dele, ele volta a ser um nerdola. Confira. Seu namorado? Como é que é, sua doida? Não importa a situação, ele continua sendo nerdola. Me apaixonei na primeira vez que eu te vi. Como assim, namorado? Você quer ir pro parque de diversões de mãos dadas e dividir um crepe? É isso que você quer? Namorado pra mim significa nos tornarmos um só. É só assim que eu fico satisfeita. Me fala, o que você quer fazer comigo, hein? Comentem o que acharam da cena. E até o próximo vídeo.